A vida é feita de pessoas, união e muitas, muitas entregas. Mas principalmente, a vida é feita de transformação. Transformação movida pela paixão, pela saúde, movida pelo amor, pela família, pelo cuidado que temos com quem nos cerca. Transformação para inspirar. E é nisso que eu acredito, mas eu não sou a única. O grupo DPSP, união de duas das maiores marcas do Brasil, Drogarias Pacheco e Drogarias São Paulo, também pensa assim. E se dedica há 10 anos para inovar constantemente, sem nunca abrir mão de um sorriso no rosto. E é por isso que estamos juntos aqui, para agradecer todo o Brasil, pela torcida, pela jornada, porque é graças a vocês que nos tornamos verdadeiramente essenciais. 10 anos grupo DPSP, movidos pela transformação, movidos por você. E aí Obrigado. Obrigado.